Então, dando prosseguimento e nesse último bloco, senhor embaixador, existem várias exigências para um novo membro poder, depois ser membro pleno da União Europeia, não é? Quais as etapas, embaixador, e quais as maiores dificuldades que o senhor encontra, quais são os planos da Ucrânia para logo, logo, o euro também entrar naquele espaço? Eu agradeço por essa pergunta, senhor professor. Há uma semana, no dia 16 de setembro, o Parlamento Europeu e o Parlamento Ucraniano refletiram ao mesmo tempo o acordo da associação entre a União Europeia e a Ucrânia, uma das partes mais principais desse acordo é a criação da zona do livre comércio entre o bloco europeu e o meu país. Ontem, o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, apresentou para a mídia ucraniana internacional o seu plano das reformas. Esse plano é de seis anos, até 2020, para preparar o país, no ano 2020, a gente pedir a adesão formal à União Europeia. Eu acredito que isso é possível. A meta dessas reformas é a futura entrada da Ucrânia, a preparação da Ucrânia para a futura adesão à União Europeia. Mas não é só por essa meta que as reformas vão ser realizadas. As reformas na área de combate à corrupção, as reformas na área de melhoria da governança, as reformas na área dos tribunais e judicial, e as reformas dos serviços da segurança do país, e outras, principalmente, a levar a legislação ucraniana aos padrões europeus. Tudo isso tem como meta melhorar a vida, criar as condições europeias da vida do povo ucraniano. Isso, porque sempre houve um equívoco. Quem estudava a história, geralmente separava, que é uma separação totalmente falsa e ideológica, Europa Ocidental, Europa Oriental, Europa do Oeste, Europa do Leste, etc. Mas, como o embaixador bem mencionou, através da história da Imperatriz Olga, da Princesa Ana, da Princesa Ana, perdão, casada com o príncipe Henrique I, da França, já mostra como essas famílias reais, essas casas reais, estavam articuladas. A própria Catarina da Rússia, famosa, também as relações da Rússia com a Alemanha, eram íntimas, e a importância também, seja da Ucrânia, a importância da Rússia na história europeia, na poesia, na literatura, não existiria a Europa, eu diria, sem essa parte do mundo, sem ucranianos, sem russos, sem bielorussos, etc. E sem a Estônia, sem a Letônia, sem a Lituânia, não existiria uma Europa. E eu sou otimista, como professor de relações internacionais, eu acho que, quem sabe, se não vai chegar ainda uma única Europa, acabar com essa divisão artificial, entre a Europa do Leste, que rememora, de certa forma, embaixador, um pouquinho a volta da Guerra Fria. E o mundo não quer de novo a volta da Guerra Fria. Mas, outra coisa também, é a aproximação da Ucrânia com o Brasil. E eu queria perguntar para o senhor, quais as áreas que o senhor recomendaria para o estudante, aqui, sobretudo, o nosso público, que é um público acadêmico, interessado na história, mas na ciência, e para intensificarmos as relações entre os nossos países, quais são as áreas que os senhores, que as universidades ucranianas podem oferecer para os brasileiros? Nós já falamos das áreas da alta tecnologia, da ciência e tecnologia, é uma área importante. em Kiev, na Universidade do Instituto Politécnico de Kiev. Instituto Politécnico de Kiev. Vamos lembrando aí. Instituto de Aviação de Kharkov. Que o senhor também trabalhou nessa área? Não. É verdade? Não. O senhor não foi um especialista? Outra Universidade Nacional de Dnipropetrovsk, que já recebeu os estudantes de pós-graduação da UNB. Eles não só durante um ano, há dois anos, estudaram lá na Universidade Nacional de Dnipropetrovsk. A propósito, dois professores dessa universidade na área espacial trabalham no núcleo gama da UNB. Estes estudantes também passaram o estágio nas empresas ucranianas, o que acontece muito raramente, mesmo dentro do programa Ciências Sem Fronteiras. São poucas empresas que deixam os estudantes estrangeiros passarem o estágio, mas a Ucrânia, como parceiro estratégico do Brasil, deixou fazer isso. Outras áreas são áreas da antropologia, cultura. Eu não, por acaso, o senhor professor trouxe comigo esses livros. É o projeto Pisanca, Ovos Escritos, Expressão da Cultura Ucraniana no Brasil, Relato da Uma Experiência da Salva Guarda. É o Grupo Folclórico Kalina, do Paraná, que ajudou a editar esse livro dedicado à cultura milenar dos ucranianos, que os brasileiros da origem ucraniana conseguiram preservar tão bem. Também, a área da literatura, eu trouxe essa antologia, que se chama Sinus, que foi dedicada a 120 anos da chegada dos primeiros ucranianos ao solo brasileiro. É a antologia da literatura ucraniana traduzida em português. Não vamos esquecer que Camões, no seu terceiro canto dos Lusíadas, menciona o povo ruteno. São ucranianos. E também, neste ano... Camões já mencionou o povo ucraniano, então. No terceiro canto dos Lusíadas. Que beleza. O povo ruteno. O povo ruteno. São ucranianos. E também essa edição preparada pela comunidade ucraniana do Brasil, pelo nosso consulonariário Mariano Tchaikovsky, de Paranaguá, Tarashevchenko, o poeta da Ucrania, dedicado ao bicentenário ao nosso maior poeta, que é Tarashevchenko. É edição bilingue, em ucraniano e em português. E é ótimo presente para o bicentenário, para o nosso profeta nacional, e o maior poeta. Embaixador, muito obrigado de nos ter lembrado, inclusive aí, da própria presença, da citação, da lembrança do povo ucraniano, esse canto Camões, Lusíadas, que é uma referência da língua portuguesa. E isso está mostrando que, enfim, somos muito mais próximos do que pensamos. e daí nós queremos expressar também os nossos ardentes votos de prosperidade e de que a paz reine internamente e externamente, e com muitas bênçãos, com muitas bênçãos, muita paz. E nisso, nós vamos concluir, nessa conclusão, que eu quero agradecer mais uma vez ao senhor, deixar aqui ao espectador a possibilidade, ao telespectador, de admirar essas belíssimas imagens dessa parte esplendorosa da Europa. E muitíssimo obrigado, senhor embaixador. Muito obrigado. 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 Amém.